10h25 da noite de terça-feira, saindo da Câmara dos Deputados, estamos aqui no estacionamento, um dia inteiro de debates e votações, o PT, o PSOL e o PSB, oposição, usaram o plenário, usaram a tribuna e os microfones o dia inteiro para criticar o Bolsonaro. Tudo que o presidente Bolsonaro fizer, fez ou vier a fazer vai ser criticado pela oposição. Eles estão aí só para isso. Então eu cheguei à conclusão de que se o governo Bolsonaro lançar um combate à dengue no Brasil, a esquerda vai defender o mosquito. Força e honra!